Mais rápido que uma bala, o super homem voa sobre a cidade, num qualquer momento, fala com o rei destino. Só um debate para não falarem. Saudações, o grande mestre está do destino. Vossa mestre já terminou o serviço? Sim, mas tu já sabes isso, soube-se. Eu sei. Sim, e o gato já comeu a comida. E agora está a perseguir o rato. Porquê que vossa mestre falou isso? Porque é o que está a acontecer em todo o multiverso. Ok, ok. Mas o Batman está a usar o gerador de entrega oficial para fazer uma foto a tua. A sério? Então o rápido cavaleiro negro está a saltar para cima. Porque isso só diz a inteligência artificial. E ele está a fazer coisas malucas agora. Sim, os humanos podem fazer coisas malucas. Tal como o ódio. O ódio é um veneno mental que motiva os humanos e não humanos a pecar. Como pecado do... De matar. Verdade, meu amigo. O ódio de um racista pode fazê-lo matar quem é diferente dela. Correto, meu super amigo. E separou a mãe. Vou vir agora, meu amigo. O leque se chama. Ok, super amigo. A erva é mais verde no outro lado. Quê? O que é que disseste? Apanhado entra pedra e um lugar duro. Quê? O gato perseguiu o rato. Mas o rato foi mais rápido. Quê? Estás maluco, Lex? Não. Mas a raposa castanha, que é muito rápida, saltou por cima do cão preguiçoso. Quê? Outra vez? O que é que disseste, Lex? Os amigos são flores no jardim da vida. Amigos? Agora é sobre amigos. À procura de algo, está o super-homem ao observar tudo. É saber uma ameaça pelos céus. Dias mais tarde, o super-homem conversa com o Redestino. Olá, bossa amastada. Como é que você está? Bem. E tu, Supse? Um pouco melhor. Mas o Lex está estranho. Porquê? Estava a dizer coisas tipo A erva está mais verde no outro lado? A sério? A sério? Então o meu feitiço resultou. Então... Espera. Fizeste isso? Sim. Fiz isso, Alex. Fiz! E isso foi sensato? Estava a pedi-las. Estava a pedi-las. Estava a pedi-las. Para a próxima, faz ele confessar os crimes em público. Boa ideia. Mas como é que está o outro universo que tu visitaste? Foi um espetáculo. Bom, bom, meu amigo. Gostaste desse novo poder? Né? Até conheci num outro universo a Capitã Marvel. Que bom. Agora... Nós temos que fazer algo sobre Israel e Palestina. Os humanos não parecem estar a resolver o assunto. Aquilo do livre-arbítio deles. Crianças estão a morrer. Elas não merecem essa liberdade. O que é que chamavas ao Batman quando era pequeno? Não sei. O que é? O bebê, o Bat Wayne. O que é que o Batman seria se não fosse rico? Não sei. O que é? Ele seria o Robin. O que é que o Putin, Batman e o Will Smith têm em comum? Não sei. O que é? Atacaram um comediante? Ok. Então cuidado com essas piadas. Ei, super homem. Vossa amistade. Tem que ir. Até depois. Ok. Adeus, meu amigo. Mas cuidado com o Lex Luthor. Então, Lex. Tudo bem agora? Bem, bem. Acho eu. Porquê? Nenhuma razão. Estava só curioso. Sim, certo. Obrigado. Obrigado por assistirem. Subscrevam-me para mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.